Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje o vídeo é de crochê. Eu vim trazer essa capa da tampa do vaso. Ah gente, eu terminei ela ontem, né? Tava fazendo o bico de acabamento. Eu não tenho mais a linha pra fazer outro tapete, porque essa aí era uma capa que eu tinha feito pra cliente, mas eu não gostei. E aí eu fiz outra, né? E deixei essa daí. Aí ontem eu resolvi terminar, né? Tirar aquele bico que tava muito curtinho e coloquei esse bico aí. Ah gente, aí eu vim trazer pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a rede, tá gente? Vou abrir aqui pra mostrar a rede, olha só. Aí foi a rede que eu fiz, ó. Ficou perfeita, né? Encaixou bem, não é de atar, tá gente? E é isso aí, tá bom? Ficou muito boa. Aí eu vou ficar só com a tampa, né? E vamos divulgar os membros do canal? Vamos lá? São 32 membros, tá gente? Eu sou muito grata pela vida de cada um, né? Por confiar no meu trabalho e estarem, né, patrocinando o canal, tá gente? Vamos lá então? O primeiro membro do canal. Alegria Crochê e Tricô e Variedades Kátia Crochê José Fagil Croché, professora Gi 2020 Vieira, Zazá da Silva, Jaque Bonfim Croché, Lia Menezes Santos, Crochetaria Moda Casa, Thaís Freitas, Tati Ensinando com Amor, Estrelinhas by Carne, Vera Artesã, Adriana KMV, Silvana Machado Croché, Croché da Josi Fortes, Ateliê Sandra Artes em Croché, Estúdio Artesanal by Patrícia, Cris Entretenimento, Li Croché, Ioiô Laçariando e Ateliê Delicados Pontinhos. Ai gente, esses são os membros do canal. Quem quiser me seguir no Instagram, gente, me siga lá no Instagram, Isabel Underline Tombin, ai gente, fico muito feliz, né, pra quem for lá no Instagram me seguir. E esse é o vídeo de hoje, tá, eu sou muito grata, né, a todos, quem assistiu até o final, muito obrigada, deixa um joinha, deixa um comentário que vai me ajudar bastante, tá gente, e até o próximo vídeo, né, se Deus quiser, tá bom? Beijos, gente, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!